Boletim TV Universo Olá, uma boa noite. Eu peço licença para entrar na sua casa e atualizar as principais informações na segunda edição do Boletim TV Universo. Funcionários da Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro se reuniram para protestar em frente à sede da Prefeitura na Cidade Nova. Eles reivindicam o reajuste salarial para a categoria, além de melhorias de condições de trabalho. A coleta foi interrompida em boa parte da cidade. Na zona sul do Rio, o recolhimento do lixo era feito com escolta da Guarda Municipal. E moradores da Vila Norma, em Mesquita, fecharam o trânsito na Via Light em protesto pela morte de um morador. Revoltados, os manifestantes atearam fogo nas ruas próximas da comunidade do Cebinho, em Mesquita, na Baixada Fluminense. A Via Light, uma das principais vias que liga a Baixada Fluminense à zona norte do Rio de Janeiro, ficou com o trânsito interrompido. Policiais do Batalhão da Área, com o apoio do RECOM, atuaram para dispersar a manifestação. E agora vamos conhecer como ficam as temperaturas para esta quarta-feira? O transporte de umidade do mar para o continente deixa o tempo instável. Em Niteróis, termômetros ficam entre 23 e 30 graus. Em São Gonçalo, a mínima de 22 e a máxima de 30 graus. Em Itaboraí, a temperatura varia, entre 22 e 31 graus. E no Rio de Janeiro, a mínima de 21 e a máxima de 29 graus. Assim completamos mais um Boletim TV Universo. Siga o arroba TV Universo 32 para ficar bem informado. Eu volto numa próxima oportunidade. Fique ligado em nossa programação. Tenham todos uma boa noite. Legenda Adriana Zanotto